Nós vamos estar ensinando para vocês através do boot pendrive bootável Windows 10 ou uma mídia de instalação do Windows 10 uma forma ou de outra, vocês vão ter que ver via bootável pendrive ou DVD, para vocês darem uma ordem de boot no notebook ou computador para poder chegar na tela. Pessoal, antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal assim você vai estar motivando a gente a fazer conteúdo de informática a cada dia. Valeu pessoal! Se inscreva então, dá essa moral para a gente aí gratuito, clicar nesse link aí de se inscrever. Então vamos embora eu vou reiniciar o PC aqui pessoal, esse notebook vou reiniciar, eu estou com uma mídia bootável aqui dentro já vamos aplicar um boot nele aqui isso aqui é um Samsung vou mostrar para vocês como é que eu vou chegar nessa tela para poder fazer o reparo do Windows no meu canal, está começando lá ainda pessoal no meu canal aí eu tenho um vídeo explicando como é que eu crio o pendrive bootável ou como cria uma mídia de instalação bootável é só vocês verem no meu canal que eu tenho muitos vídeos explicando como é que cria essa mídia e o pendrive bootável está carregando aqui o sistema operacional, eu estou aqui com o notebook Samsung mas isso aí pode acontecer com qualquer marca de notebook ou computador a tela aqui vai ser a mesma, não vai mudar nada o procedimento aqui dentro nós vamos explicar para vocês como é que vocês vão usar os menus de dentro do reparo do Windows essa tela de reparo nada mais é que a solução de problema cada um entende de uma maneira, mas é reparo do computador, para reparar vamos já já mostrar para vocês o que está carregando, não estou sem nenhum corte tá pessoal vai ficar bem explicado para vocês aproveita aí o tempo, se inscreva no nosso canal dúvida, pergunta aí que vocês tiverem, vocês deixem na parte do comentário e solta o like se estiver gostando do nosso vídeo está fazendo carregamento aqui esse erro pessoal, pode estar vindo de atualização esse erro quando entra em reparo pode ser desligamento errado esse erro pode estar acontecendo por teu HD estar dando já falha esse erro pode estar dando porque a tua memória, entendeu, está ficando ruim uma série de combinações aí o primeiro procedimento para você fazer é você tentar reparar o Windows começou a carregar agora agora vamos para a tela começou a carregar vou mostrar para vocês aqui as opções que vocês podem ter para vocês repararem viemos bootável, nós não vamos formatar nós vamos vir aqui e nós vamos avançar nessa função aqui quando der o root, avançar na primeira página na segunda página a gente não vai clicar em instalar agora muita gente não repara não essa função aqui que tem reparar o computador você vai estar recuperando o computador através do boot pelo boot vocês vão clicar aqui que automaticamente o seu computador notebook ele vai vir para a tela de reparo do Windows ó, vai carregar vai vir para a tela de recuperação onde ali você vai ter vários menus para você tentar recuperar vamos aguardar que está carregando as vezes dá um lag mesmo aí pessoal, carregou tá, porque esse notebook aqui é fraquinho esse notebook aqui é 2GB de memória por isso que está demorando para poder fazer a inicialização do reparo aqui pessoal vocês vão ter escolher uma opção vamos clicar aqui em solução de problema para mostrar para vocês a opção se vocês quiserem restaurar o PC é uma forma de fazer permite que você escolha entre manter ou remover seus arquivos e em seguida reinstala o Windows a outra para você é opções avançadas clica nesse menu aqui ela vai te dar essas opções aqui de restauração do sistema usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows você vai ter que ter um ponto criado de restauração dentro do seu computador se você não tiver um ponto de restauração criado você não consegue fazer essa opção porque ela necessita de um ponto de restauração eu explico em muitos vídeos aí sobre ponto de restauração que tem que ter criado no computador antes de acontecer o problema você tem que ter esse ponto criado essa aqui é a prompt do comando essa aqui é a opção mais complicada para você que tem que ter os comandos certo eu tenho alguns comandos aí dentro do canal que explica como é que recupera também pelo prompt do comando aqui é recuperação da imagem do sistema é recuperar o Windows usando arquivo de imagem do sistema específico aqui isso aqui também é uma opção para você fazer essa outra aqui é reparo e inicialização que diz aqui corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows então vocês tentam aqui essa função aqui essa função aqui e essa função aqui começam por essa aqui pessoal por restaurar o PC essa aqui é a mais certa de você conseguir é essa aqui restaurar e essa restauração então por ordem você faz a restaurar restaurar o PC restaurar o PC é diferente de restauração do sistema vocês tentam por essa aqui se não conseguir vocês voltam no mesmo método aí entra em soluções de problema vocês veem para essa função aqui que é a restauração do sistema vão ver aqui se eu consigo fazer nesse computador a restauração vamos ver se ele vai deixar está inicializando o sistema está vendo aqui porque esse computador aqui do cliente ele não tem ponto de restauração quando você clica em criar fazer restauração ele não tem ponto criado como é que tu vai fazer então por isso que é muito importante quando se formata o computador você tenha um ponto de restauração esse erro aí que dá aí você não conseguindo fazer uma função você retorna aí envolve em soluções de problema aí vocês clicam em reparar o PC vocês vêm aqui ó se vocês quiserem salvar seus arquivos clica aqui em manter meus arquivos se você já fez backup vocês removem tudo vou clicar aqui em manter meus arquivos clicar em manter meus arquivos restaurar o PC o Windows 7 aqui eu vou tentar recuperar esse notebook e se eu não conseguir fazer restaurar o PC entendeu? que restauração já não deixa mais restaurar da forma que está aqui vamos clicar aqui ó eu vou tentar formatar diretamente esse notebook que eu também como técnico eu vou ter que fazer aquilo que o Windows vai deixar fazer não é que eu queira fazer não o sistema tem que deixar fazer aí depois tem tudo uma avaliação a gente analisar para ver se o HD está bom da máquina se esses erros não estão vindo de HD e se estiver vindo de HD automaticamente já perdeu todos os arquivos então vamos prosseguir aqui para ver até onde vai deixar eu fazer redefinir está dizendo aqui que já está tudo pronto esperando clicar em redefinir vou redefinir que a máquina vai ser reiniciada e ela vai fazer todos os procedimentos agora vocês tem que ter muita paciência para poder fazer vocês não podem ficar querendo ah está demorando meia hora demorando 20 minutos que isso demora demora quanto mais com processador devagar um processador lento pouca memória aí que demora mesmo aí nessa fase aqui pessoal o Windows vai estar fazendo reconhecimento do sistema isso demora muito é isso aí então pessoal isso aqui vai demorar muito senão o vídeo vai se estender muito aí vocês não conseguindo uma função volta na outra vai acertar o final caso não consiga nenhuma delas você já sabe que o único método é formatar não conseguindo formatar porque o erro está no HD eu tenho vídeo no canal explicando como formatar computador então para facilitar a vida de vocês tenho sempre um pendrive botável eu tenho no canal como explica como é que cria o pendrive botável e vocês tem que ter também uma mídia de instalação do Windows 10 também botável 7, 8 ou 10 ok pessoal então nosso canal vai ficando por aqui olha como é que demora tem que ter muita paciência nessa hora vai tomar um cafezinho vocês dão um passeio e volta que o computador faz sozinho se inscreva no nosso canal solta o like e amanhã nosso canal volta com outras dicas de tecnologia